Meu nome é Júnior dos Santos e agora eu sou um Pretorium Fighter. Agora esse treino aqui então de Muay Thai ele deu show, fez aquela preparação física que ele faz ali, o Ramon está instruindo ele certinho para essa luta. Eu acho que ele está bem preparado, bem focado e eu acho que esse cara vai ter o que merece. O que você está esperando dessa luta, Maurício? Aquela primeira luta entre eles, o Anderson teve aqueles problemas de machucado e tal, o Shalsoni acabou surpreendendo e o Anderson finalizou no final. Mas agora ele está 100% para a luta, né? O que você está esperando do Anderson nesse combate? Ele está pronto, ele está pronto para trocar em pé, está pronto para trocar no chão, eu acho que ele está bem treinado. Eu acho que aí o Veras que está aí ajudando ele também e entre outros que estão aí só forçando, somando, né, que é o Jordan Smith também. Então ele tem grandes treinos, tem o Bananada, tem o Jacaré apoiando também e o treinador mesmo que está aí firme mesmo, que está ajudando de ponta, que é o Ramon, né? O Ramon também tem o conhecimento do jiu-jitsu aí, eu sempre venho aqui que eu posso me ajudar, eu venho aqui passar energia para ele, que é uma troca de energia também, isso é importante, né? Doar ectoplasma para o cara que vai lutar. Eu acho que ele está preparado em pé, em pé o cara não tem chance. Se botar ele para baixo ele tem como finalizar também, está pegando bem a homoplata, bem em triângulo, está indo bem para as costas, está com cada posição aí sinistra. Está com boas defesas, eu sei que esse garoto agora ele vem para tentar botar para baixo e tentar de repente ir em pé do Anderson, alguma coisa assim, mas o Anderson está preparado, está com uma boa defesa. Eu acho que vai surpreender o Soné, o Soné vai ter grandes problemas nessa luta com ele aí. Outro cara que você acompanha muito e bem de perto também é o Minotauro, né, Maurício? O Rodrigo vai lutar agora em julho com o Chick Congo no UFC. Como é que está o Rodrigo para essa luta, cara? Falta aí mais de um mês ainda para o combate, está bem recuperado, como é que ele está para esse combate? O Rodrigo está treinando bastante, né, ele está agora dançando lá na dança dos famosos lá com o Faustão, né, mas a gente está alinhando o treinamento dele, eu e o Iveraldo, aí a gente está botando ele no caminho certo. Está focando mais no treino porque ele tem que se dedicar muito, porque o Chick Congo é um cara grande, é um cara perigoso, é um cauteador, né, mas ele está com uma estratégia boa para fugir do golpe dele aí, ajoelhada, que ele tem uma ponteira também, tem um pisão muito forte. Então essa ajuda aí, essa troca aí também com o Anderson, o Anderson na parte em pé de Muay Thai é muito bom, né. Então já iluminou a cabeça do Minotauro, o Minotauro agora no chão está botando, não sei o que ele era, entendeu, está mais duro, está jogando melhor o peso, não está perdendo posição. Eu acho que tem como botar ele inclusive para baixo, o Jake Congo. Se cair por baixo, vai raspar e vai para uma finalização. Acho que até o segundo round essa luta não vai durar não, acho que o Minotauro pega no segundo ou se vacilar pega no primeiro. Maurício, falando agora do Bitet Combat, o evento que você produz aí, como é que estão os planos para esse segundo semestre, quando vai ter um novo evento, conta um pouco para a gente disso tudo aí. Olha, o próximo evento agora é setembro, 8 de setembro em Búzios, na Praia de Geribá. Já está falando com o prefeito, o prefeito já está montando o circo todo lá. Então eu e meus sócios aí já estão prontos para fazer um belo evento lá em Búzios. Casa cheia, né, que sete de setembro é feriado, vai aproveitar dia 8, é sábado. Então eu acho que vai ser um eventaço. A gente só está montando agora o card, né. Estou querendo botar aquela Duda, Ian Kovic, para lutar também, né, que é uma luta feminina. Então vão ter outras surpresas também no card lá de Búzios. E a gente já está programando também para o Maracanãzinho aí com o pessoal da... É o pessoal que ajuda a gente da prefeitura, né. E da prefeitura e da Secretaria de Esporte e Lazer também, que é a Marcia Lins. Então a gente vai fazer um grande evento no Maracanãzinho. Então o Maracanãzinho vai ser mais surpresa ainda, que serão grandes lutas, grandes nomes internacionais e nomes nacionais também. E como é que você avaliou, Amaury, esses dois últimos eventos que você fez, né. Foram dois GPs, o Chatuba e o Andrezinho, campeões, né, cara. Você ficou satisfeito com o resultado dos eventos? Eu fiquei muito satisfeito. O Chatuba deu show. Inclusive depois lutou o Minotauro Fight, ganhou também, né. Manteve lá, mostrou que não foi campeão à toa. Entendeu aí o... Agora o Andrezinho que veio de... Foi Recife, né. Recife não, perdão. Fortaleza. Que até o técnico dele lá ajudou muito, que é o Evilásio Feitosa, né. Acho que ele deu show também, mereceu aquele cinturão. Pegou grandes lutadores, tanto como o pessoal do Dedé, aluno do Dedé. Pegou um aluno também, que era lá do Cromado, do Márcio Cromado também, que deu show. Então acho que ele segurou bem a onda e conseguiu chegar bem à final. Inclusive um rapaz da BTT lá também que lutou com ele, que fez uma luta duríssima. Eu acho que ele suportou aquilo tudo. Eu acho que ele é o próximo campeão aí, ou de um belator, ou de um UFC. Ele tá pronto pra ir a qualquer evento desse aí fora, representar bem o Brasil. Então valeu, Amaury. Obrigado pela entrevista e boa sorte nos próximos trabalhos aí, cara. Obrigado a vocês aí. Fica com Deus. Fica com Deus.